Fica aqui Senhor, fica aqui Senhor, fica aqui Senhor, em cada coração, fica aqui Senhor, fica aqui Senhor, fica aqui Senhor, aqui, 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 vamos lá! Fica aqui Senhor, 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 aqui, 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 mais uma vez, vamos lá! Fica aqui Senhor, fica aqui Senhor, fica aqui Senhor, em cada coração, fica aqui Senhor, fica aqui Senhor, aqui, 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 o Espírito de Deus se move, se move, se move, o Espírito de Deus se move, Dentro do meu coração Meu irmão, deixe que se mova Se mova, se mova Meu irmão, deixe que se mova Dentro do seu coração Fica aqui, cante Fica aqui, Senhor Fica aqui, Senhor Fica aqui, Senhor Em cada coração Fica aqui, Senhor Fica aqui, Senhor Fica aqui, Senhor Aqui, aqui, aqui